Bom dia, rapaziada, pra que acordou agora. Bom dia, bom dia, galerinha aí, ó. Bom dia, hein, Dredo? Bom dia pra galerinha aí, ó. Bom dia, rapaziada, pra que acordou agora. Um bom final de semana pra vocês. Hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é que dia? Hoje é sábado. Sábado e? Sábado de... Novembro. Novembro. Novembro aí, novembro. Hoje é quanto? Hoje é de sábado de novembro. Hoje é que dia? Hoje é sábado. Não, Ninho. Hoje é um, dois, três. É o dois. Mentira, hoje é três. Hoje é três. Hoje amanheceu na meridão ainda, nem almoçou. Bicho é bruto, hein? Por quê? Por quê? É boa a meridão, nem almoçou por quê? Porque ninguém não foi almoçar ainda. Eu não fui dormindo. Quando nós vim pra Fortaleza, mexe, judeu. Não é, não? Ai, beleza. Até por muito tempo eu estou morrendo longe de casa e nessas minas cheias de distância. Ver todo o tempo, todo o tempo longe de casa, essa vida tão à distância. Quando nós vim por os espaios... É bom. Ai, aí é bom no e hei de voo. É bom. Eu não vou me sentar de voo, assim. É, dois ter maio. Ai, senta com ele voo. Ai, aquele para me lhe apetite. Vai me ver, né? Des, oi. Is this it you? Des. Me giro que é ali está aí, oi. Acá bom. Ai. Ai, galera, e aí? e aí é duro e a arafia A CIDADE NO BRASIL E aí, Grilhão, é hora do almoço, tem um filézinho de tilapa, uma picanhazinha. Você vai querer o quê? Cara, eu não quero nem pilapa, nem carne não, nem picanhazinha. Eu quero ovo com baiãozinho. É o quê, irmão? Um ovozinho com baiãozinho. E é? É. Tem que pedir o ovozinho aí, rapaz. É bom, o ovinho. Ovo como você gosta? Ovo fritado, cozinhado eu compro. É, né? É. Grilhão, você ainda fica com raiva se lhe chamar de galo cego? Rapaz, não acho muito bom, não. Por quê? Porque galo cego é um... Você nem estoura. Como é que o caba... Como é que o caba vai andar cego, de jeito? Como é, irmão? Como é que o caba vai andar cego? Não, mas é galo cego, rapaz. É porque eu não sou um conversado. É, caralho. Não, eu não acho muito bom, não. Por quê? Eu não acho bom. Aí se o caba chegar aqui, lhe chamar de galo cego? Eu pronto lá a mão na orelha. Mais, irmão. Eu pronto a noite mesmo. Aí, galo cego. Aí, ó. Pronto lá a mão na orelha dele aí, ó. É estelar, rapaz. Nós somos parceiros. Aí ele pode chamar, é. Aí estelar lá se detimento é o dele. Aí tem... Não, eu vou chamar o nome do galo cego. Grilhão. Ó, o seguidor tá perguntando o seguinte. Por que você ficou famoso com o apelido de galo cego? Como é que é, homo? Por que você ficou famoso com o apelido de galo cego? Que porra de galo cego? Caralho, é isso, homo? Não, é porque a galera tá perguntando aqui sobre o galo cego. Galo cego é a minha bunda, que eu digo logo, homo. É o que, homo? Galo cego é a bunda dele, os cunhão dele. Aí, dentro, velho. Aí, sacanagem dela. Ó, o que é o galo cego pra ele, homo? E aí, rapaz? É, é. Agora... É pra lá, homo. Aí, é... Volto, velho. É, você disse a minha, o que, homo? A ideia. A ideia! Grilhinho, a pergunta agora é o seguinte. Tem um seguidor seu que tá perguntando. A ex-mulher do Grilo botou o galho nele, foi? Foi verdade. Foi verdade, sua mulher? A última. Aí, como foi a situação? Você chegou lá na hora? Eu cheguei lá, ela tava deitada, mas um idoso em cima da cama lá. Mas o que, homo? Um idoso. Foi mesmo, homo? Foi mais rapaz, homo. Vamos ver lá. Você, mas você gostava muito dela assim? Queria muito bem ela? Queria, o negócio dela era a mãe dela. Era, não dava certo. A mãe dela empatava, sabe? Você, não era? Era. Mas você era junto com ela? É, passei uns tempos mais ela aí. Era, não era? Aí, chegou lá na hora, ela tava... Eu dava de tudo a ela, aquela vagabunda. Como é? Dava de tudo a ela. E era? Ele, derrascou o menino dela, dava tudo. Mas, homo. Paga a internet dela, paga tudo pra ela. Conversa, homo. Aí, aí, me diga um negócio. Você quer que eu seja sua mulher? Me diga um negócio. Se ela, se ela lhe quisesse ainda. Rapaz? Se ela me quiser, você já queria, né? Ia, ia. Aí, ela trocou você pelo velho. Pô, cago idoso lá. Cago velho que eu pus a velho. Grilinho, a pergunta agora é uma coisa bem séria, que mexe com sexualidade. Você entende mais ou menos, né? Você é hétero? Sou, não. Você não é hétero sexual? Não, sou, não. Quer dizer que você não dá valor, não? Não. É, né? É verdade, né? É. Olha, Grilinho, preste atenção. Se você tivesse 200 cueca, sem cueca, você dava? Bah, podia dar, né? Você dava, sem cueca? Ai, tem. Hein? Eu tô fora. Dava mesmo? É, eu tô fora aí. Você não disse que dava, podia dar? Não, mas isso aí não, eu tô fora. Sem cueca, rapaz. Você dava ou não? Não, eu tô fora, eu tô não. Chuva. Quero ficar devagar, gogô, gogô. Já pegou o gogô. Gô, gogô, gogô, este é o gogô. Eu não resisto, sereno. Eu não resisto. Eu acho bom esse clima. De chuva. Pode vir sereno, chuva, droga. Tô nem aí. O importante é estar comendo banho feliz. Pra vir ter a vida. Eu acho bom esse clima. Eu acho bom esse clima. vou tomar a mão de boca no gato a mão de um carinho a mão de uma mão de um carinho brilho a mão de uma mão de uma mão de um gato a mão de um gelado é natural a mão de um churro a mãozinha frio, a mão fica relaxado daquele jeito não posso nem um sereno tá tomando banho é bom, bom de um bairro quando eu era mais pequeno eu tomava banho de churro eu nunca deixei de tomar banho de churro seu pai era palhaço também né? era no circo de quem? facilita aí como era o nome artístico dele? naquele dia eu disse, era o... não disse naquele dia? como era? nome artístico do seu pai? de trabalhar no circo? pirulitinho chamava de pirulito você não me ensinava que era bujinganga? era comum é pirulitinho será que mudava? sabe não o que tá dizendo mais você me disse um dia disse que o nome do seu palhaço era palhaço bujinganga? é verdade é verdade é verdade sem cachorra o que? o palhaço do nome dele era palhaço bujinganga e pirulitinho era quem? era eu não disse fuxiquim era eu era você pirulitinho? era sempre tá tudo feito né